Vamos conversar com o médico-sanitarista e ex-ministro da Saúde, Arthur Kioro. Bom dia, Kioro. Bom dia, como é que você está? Prazer estar aqui de novo com vocês. Prazer é nosso em recebê-lo aqui no Jornal Brasil Atual. Kioro, o Brasil ultrapassou 132 mil mortes decorrentes da Covid-19, atingindo mais de 4.345.000 pessoas. Segundo o país com maior número de óbitos, atrás apenas dos Estados Unidos, e terceiro, em número de casos, atrás dos Estados Unidos e da Índia, no próximo dia 26, a gente vai completar sete meses da primeira notificação oficial de um caso de Covid-19 aqui no Brasil. Que análise que a gente pode fazer, Kioro, do que foi feito no país em relação à pandemia desde aquele dia 26 de fevereiro? Olha, eu acho extremamente nítido agora, e, de alguma maneira, confirma aquilo que a gente já teve oportunidade de, inclusive, nesse espaço, dialogar com você, com os ouvintes da Rádio Brasil Atual, e em outras oportunidades, que a resposta brasileira ao enfrentamento da Covid-19 é um verdadeiro desastre, é um verdadeiro genocídio. E eu quero corroborar essa afirmação com dados muito objetivos. O Brasil tem 2,7% da população mundial, mas concentra hoje 15,5% dos óbitos e dos casos registrados. Portanto, não é possível atribuir essa cota, que excede os 2,7%, a história natural da doença, a fisiopatogenia, a gravidade, ou a qualquer outra desculpa. O que objetivamente a gente tem foi, desde o início, uma resposta desleixada, foi uma falta de compromisso. É o resultante também do desfinanciamento do sistema único de saúde, do golpe, e mais especificamente da aprovação da emenda constitucional 95, a chamada emenda do teto, para cá. É a desmontagem e a descoordenação do Sistema Nacional de Saúde, que está aí há quase 3, 4 meses sem um ministro, mas ainda que tivesse, dificilmente assumiria uma postura que desde o começo não teve, que de coordenação da resposta. É resultado do desinvestimento na chamada atenção básica. Os países que tiveram êxito no enfrentamento da Covid têm em comum as estratégias de investirem nas medidas de isolamento social, mas numa forte busca ativa de casos a partir da atenção primária. ou seja, identificar as pessoas com sinais e sintomas, testá-las, isolá-las, buscar os seus contactantes na família, no ambiente de trabalho, na vizinhança, testá-los também, isolá-los e sucessivamente fazer esse movimento no sentido de interromper a cadeia de transmissão. Nós estamos completando agora 7 meses de enfermidade. Nós não tivemos sucesso, veja agora, agora na última semana, nós finalmente caímos para uma faixa de 200 mil casos semanais confirmados no Brasil. Nós vínhamos nas últimas três semanas com 270 mil casos confirmados, só que nós passamos quase oito semanas com mais de 300 mil casos. Então, mesmo esta queda que a gente observa, é como se a doença fosse ocupando patamares menores, mas sem caminhar para a tendência de controle observado em outros países, que no máximo em 60 dias lidaram com o grande desafio, porque foi um grande desafio mesmo para países com sistemas de saúde muito estruturados. Para nós, poderia ter sido um pouco mais longo, mas jamais sete meses, jamais 14 semanas com mais de 7 mil óbitos. Para quem está nos acompanhando, eu quero fazer aqui uma analogia do que representa 7 mil óbitos que nós enfrentamos por 14 semanas seguidas. É como se duas torres do World Trade Center desabassem a cada semana no Brasil. É como se 35 aviões com 200 passageiros a bordo caíssem no solo brasileiro a cada semana, durante 14 semanas seguidas. Ou seja, um cenário que talvez nem numa guerra nós pudéssemos observar. E o que mais me admira é uma certa naturalização desse processo. As pessoas foram perdendo seus familiares, foram perdendo seus conhecidos, seus amigos, foram tomando informação. De alguma maneira, cada um foi sofrendo a seu modo, mas a falta de empatia do governo, do presidente da república, das autoridades, produziu uma certa normalização, de tal maneira que agora, pastou dois finais de semana com um clima mais adequado, parece que, parafraseando a música, é como se não houvesse amanhã. Uma atitude que me parece extremamente complicada, porque nós não estamos ainda numa situação de controle que permitisse esse grau de relaxamento, que permitisse este grau de exposição, depois de um esforço tão grande, de uma parte significativa... ... Acho que nós podemos pagar um preço, quero estar errado na minha análise, mas tudo indica que, nas próximas semanas, nós poderemos ter um repique dessas duas, três semanas de relaxamento, coisa que, inclusive, nos setores mais abastados, que saíram um pouquinho antes... ...de antecedência, já foi possível observar. Já tem pesquisas que captam, inclusive, esse aumento de incidência nas chamadas faixas A e B da sociedade paulistana, por exemplo. Então, eu vejo, efetivamente, com muita preocupação. Em particular, se nós observarmos o movimento que está ocorrendo no hemisfério norte, mais particularmente não nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, à semelhança do Brasil, ele não viu a curva epidêmica ainda reduzir efetivamente e o que ele viu foi uma variação da expansão da doença nos seus diferentes estados. É muito parecido com o que aconteceu no Brasil. Aliás, a curva do Brasil e dos Estados Unidos são... Nós não temos só dois presidentes irresponsáveis em comum. Nós temos uma curva epidêmica também. Mas quando a gente olha, por exemplo, o que aconteceu nos países europeus, a Espanha, a França, a Ucrânia e a própria Rússia, seria um caso mais intermediário, porque também é muito semelhante ao do Brasil em menores quantidades de casos, mas particularmente a França, a Espanha e a Rússia já começam a viver aquilo que a gente pode chamar de uma segunda onda. O que faz, inclusive, que países que estão com uma situação sob controle já comecem a viver processos de enjecimento das medidas de prevenção. Por exemplo, o Reino Unido, o primeiro-ministro tomou uma decisão na semana passada muito dura, proibindo aglomerações com mais de seis pessoas em ambientes internos e externos, o que inviabiliza várias atividades sociais. Portugal deve avançar essa semana, hoje haveria um pronunciamento que, inclusive, pode ser o fechamento novamente da fronteira com a Espanha e a recudescência de medidas de controle. Por quê? Porque eles estão entrando agora no outono. A partir do dia 21, chega o outono europeu, chega o outono no hemisfério norte e eles começam a viver a expectativa. Veja, nós corremos o risco de entrar na primavera e no verão sem resolver ou sem entrar numa situação de controle e emendar depois no outono e inverno como a segunda onda, até porque, eu queria terminar essa minha primeira exposição chamando a atenção para isso, os estudos de soroprevalência no Brasil indicam que, com diferenças na periferia em relação aos setores médios e os setores mais abastados, na periferia, o palco meu, porque a Covid não é nada democrática, mas nós temos, em média, 13, 14% da população exposta. Vamos supor que as pesquisas não tenham captado tudo e que nós tenhamos já hoje 20% da população que tiveram contato com o coronavírus, com a Covid-19. Nós ainda temos 80% da população suscetível, ou seja, com risco de contrair a doença. É um número muito expressivo. Não há perspectiva de que imunidade e rebanho se produza com 20%, com 30%, com 40%. Essa é uma informação que a gente não conhece. Aliás, o que acontecerá agora no Hemisfério Norte vai servir muito para a gente poder entender a dinâmica da doença. Então, é por isso tudo que eu vejo com muita preocupação esse movimento que a gente vive e com um governo que abandonou, literalmente. Nós não temos um comando no Ministério da Saúde para tratar da Covid, da pandemia. Nós temos a doença que mais matou na história do país. Não temos nenhuma doença. O infarto agudo do miocárdio e os derrames, os AVCs, eram as doenças que mais matavam. E ficavam ali por volta de 100, 110 mil óbitos, o que já era uma exorbitância. Nós estamos com mais de 130 mil óbitos, para ser mais específico. Nesse momento, estamos aí com 132 mil óbitos por Covid registrados. É na história do país a doença que um ano mais matou e vai continuar matando. E parece que tudo está normalizado. Quando, mais ou menos, em começo de junho, a gente disse que nós chegaríamos 1º de outubro com alguma coisa superior a 130 mil óbitos, eu fazia essa afirmação, fui chamado de sensacionalista, de que é arauto da desgraça. Mas a epidemiologia, a saúde coletiva, ela trabalha com informações epidemiológicas, demográficas, com tendências. E a gente consegue, com uma precisão estatística, infelizmente, desenhar cenários que, se não tiverem intervenção, vão se consolidar. E é o que está acontecendo no Brasil. E nós podemos chegar a um número muito mais significativo que esse até o final desse ano de brasileiros e brasileiras que vão ser mortos desnecessariamente. Isso que eu acho que é importante. Vamos lá, até 2,7% dos casos mundiais, nós poderíamos dizer que nós estamos na margem daquilo que nós não conseguimos evitar, que faz parte da dinâmica da doença, dos desafios que elas nos colocam. Daí em diante, tudo que ultrapassou a responsabilidade é falta de empatia, falta de compromisso, é literalmente desprezo pela vida humana. E, Kioro, quando você fala dessa possibilidade de repique no número de casos, muita gente faz uma comparação com países europeus, dizendo, olha, lá na Europa também, quando teve a flexibilização do distanciamento social, houve aumento no número de casos. Mas as situações são completamente distintas, como você, inclusive, ressaltou lá, houve queda no número de casos e no número de óbitos. E depois, houve ali um aumento. Mas aqui no Brasil, a gente não chegou a ter queda. Temos um grau de estabilidade em um chamado platô muito elevado. Quer dizer, as consequências desse repique aqui no Brasil seriam muito piores fazendo esse tipo de analogia, Kioro? Sim, não tenha dúvida. Quer ver mais um dado importante? Na semana passada, o Imperial College, que trabalha com modelagens matemáticas muito interessantes e que tem acertado não apenas para o mundo inteiro, eles já chamavam a atenção de que nós tínhamos tido um aumento da taxa de transmissão. Essa, para mim, é a pior notícia. Porque, assim, se nós vamos estabilizar em patamares muito baixos, praticamente próximos de zero, ou patamares que eu acho que não serão aqueles mesmos que nós vivemos nas três últimas semanas de julho, três primeiras de agosto, sem sombra de dúvida, foram os números mais elevados da enfermidade, coincidindo exatamente com o inverno. Como a gente já vinha conversando, que a doença tem em si também um componente de sazonalidade. Não se explica pela sazonalidade, mas tem. Mas vejam, a epidemia, nesses outros países, em 60 dias, atingiu o ápice, regrediu. Depois de duas semanas regredindo consistentemente, foram tomadas medidas de flexibilização progressiva, elas continuaram regredindo. Nos lugares onde ela dava um repique, que ela voltava a aumentar, eles voltavam a tomar as medidas até ter o controle. E assim fizeram, até chegarem a vários dias, ou sem casos, ou sem casos pequenos, e principalmente sem casos. Muito distantes do risco que nós temos, por exemplo, nós vamos entrar, vamos chegar ao verão, sem ter controlado a enfermidade. Cerca de dois meses aqui, um risco de uma espécie de endemização, ou seja, a manutenção da doença em certos patamares, e a partir do momento que volta o frio, ela tende a subir novamente. Então, esse é o pior cenário, porque ele desenharia para a gente uma perspectiva de só resolução efetiva quando toda a população estivesse vacinada. O que aqui convenhamos, não acontecerá antes de dois anos. Por mais que alguns personagens da política brasileira nesse momento peguem carona na ciência, no sentido de tentar, na minha opinião, iludir a população, explorar a boa fé, não que a população não precise de boas mensagens, boas mensagens esperançosas, mas nós precisamos ter o pé no chão, porque à medida que o que me dizem a vacina vai estar aí em janeiro, eu relaxo as medidas de prevenção. Agora, quando a gente efetivamente diz, olha, a expectativa concreta é de que nós só vamos ter a população vacinada, primeiro, quando tiver vacina, segura e efetiva, nós não temos ainda, todas elas estão em teste, não terão como ultrapassar, a não ser que a gente viva um verdadeiro engodo coletivo, mas elas precisam cumprir o período de testes, vacinas não são produtos simples, não são produtos inócuos, não são produtos que não podem trazer efeitos colaterais graves, então elas precisam de tempo, de observação, de experimentação, para comprovar que funcionam e para comprovar que são seguras. E depois tem o desafio de vacinar em duas doses, até porque as principais vacinas, candidatas a darem certo. por que eu digo candidatas a darem certo, inclusive? Porque, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, de maneira geral, 10% das vacinas que começam a fase 1 chegam efetivamente ao mercado, ou seja, cumprem todas as etapas, se viabilizam e passam a ser comercializadas. Portanto, como nós temos aí por volta de 17 vacinas entrando em fase 3, vamos supor que nós tenhamos pelo menos duas, eu acredito que vão até ter mais, 3, 4 vacinas que chegarão a essa fase. Ainda assim, produzi-las em escala planetária, garantir que elas possam ser distribuídas, garantir que nós tenhamos seringa, agulha, selante, frasco, dispersante, enfim, todos os produtos e vacinar 7 bilhões e 800 milhões de pessoas em duas doses, não se fará da noite para o dia. Não existe essa possibilidade, não há logística que dê conta, nem com o ministro intendente especialista em logística que não foi capaz até agora sequer de arrumar uma agulha lá naquele ministério que virou exatamente a casa de ninguém que quando entra para ajudar a saúde só para piorar. Então eu vejo com muita preocupação. E sabe o que na verdade acaba prevalecendo? Acaba prevalecendo os interesses econômicos. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Eu tenho falado insistentemente nisso. o que está em jogo nessas antecipações em outubro a minha vacina está aí, em dezembro ela está aí, em janeiro ela está aí, quando não estarão, são movimentos nas bolsas de valores. São ações das empresas que sobem e descem de acordo com essas boas notícias. É a disputa pelos fundos públicos as antecipações das compras que os governos estão fazendo de lotes de vacinas caso elas dêem certo. Governo brasileiro, governos estaduais, governos do mundo inteiro estão lá comprando, comprando o virtual, comprando o que não existe ainda. São também disputas em torno dos fundos privados. Por exemplo, as doações que a Fundação Bill Gates, a fundação que a Bloomberg faz, inclusive para a Organização Mundial de Saúde para a aquisição de vacina para os países pobres. E é uma disputa estratégica pelos fundos de pesquisa, de financiamento de pesquisas em biotecnologia para os próximos 20 anos. Então, se a gente pega o jogo da geopolítica com os Putins, com os Trumps, com os Bolsonaros, com os Dórias da vida, e a gente pega por outro lado os interesses das corporações do complexo médico industrial, a gente vê que nós ficamos à mercê dessa intensa disputa de interesses, quando, na verdade, a ciência, no seu ritmo, no seu tempo, cumprindo os protocolos que ela precisa e não pode ultrapassar, por mais que tenha se buscado agilidade na produção da vacina, há um mínimo que precisa ser cumprido. E ainda bem que será cumprido, porque quando a vacina chegar, e ela chegará, nós teremos um produto seguro, eficaz, e as questões comerciais e geopolíticas a serem discutidas. Porque, se nós não tomarmos cuidado, as vacinas só serão acessadas pelos mais ricos e os pobres. e os povos mais pobres poderão ficar de fora. E isso é inadmissível sob qualquer hipótese. E, Kioro, falando justamente dessa possibilidade que você... A Universidade de Oxford trabalhando uma vacina, o governo federal trabalha junto com a Fiocruz, justamente a possibilidade dessa vacina. Temos também a empresa chinesa Sinovac, que é a aposta, digamos assim, do governo de São Paulo. O governo do Paraná já anunciou um acordo para comprar a vacina russa e temos outros governos estaduais também se movimentando. O Brasil já pagou um preço muito alto por não ter uma coordenação nacional no enfrentamento à pandemia. Você acha que existe a possibilidade de termos que pagar um novo preço alto na distribuição da vacina por conta, de novo, da falta de coordenação nacional nessa área? Corremos o risco, sim, infelizmente. porque nós precisaríamos nesse momento reconhecer que primeiro só duas plantas industriais são capazes de produzir vacina no Brasil hoje para valer, que é a planta da Fiocruz e a planta do Instituto Butantan, que foi aonde nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma foram feitos investimentos significativos. Então, imagina, se uma planta industrial não é uma coisa simples, uma planta que trabalha com biotecnologia, que trabalha com produção de vacinas, ela é muito mais exigente do ponto de vista do processo produtivo. Eu fui ministro, eu conheço, acho que relativamente bem o parque industrial dos laboratórios públicos brasileiros e privados. Algumas, poucas, duas ou três empresas privadas brasileiras poderiam entrar nesse pool, mas não são exatamente as mesmas empresas que estão desenvolvendo essas vacinas, pelo menos no Brasil. Tem uma delas, americana, que tem planta no Brasil, mas não planta de vacina. Então, ela não produziria aqui porque a adaptação teria que ser gigantesca. Então, sim, alguns governos estaduais que ensaiam esse movimento, ensaiam muito mais um movimento de, muito provavelmente, o que a gente chama de rotulagem. a vacina chegaria pronta e o que seria feito seria apenas a rotulagem. Isso é ruim por quê? Porque diminui esses laboratórios internacionais, no caso, por exemplo, do laboratório russo, que é o que a FNEPAR, a empresa do Paraná, a Fundação do Paraná, está desenvolvendo a estratégia de negociação. A produção russa já está limitada, ela não tem capacidade de ampliar. Então, eu não acredito que ela chegaria em volume substantivo. Portanto, nessa hora, seria fundamental a coordenação do Ministério, inclusive, para estabelecer o seguinte, olha, tal empresa consegue entregar tantos milhões de doses, certo? Esses milhões de doses irão para tal região do país. serão produzidas ou serão envasadas ou serão só rotuladas, receberão a bula em língua portuguesa e vão tal. Então, essa organização sempre foi feita pelo Programa Nacional de Imunização por conta do Ministério. E o Ministério acordava o que a gente compra da organização pan-americana, o que a gente compra dos nossos laboratórios públicos, o que precisa comprar no exterior. É um movimento de organização, de coordenação, até porque nós estamos lidando, inclusive, com produtos que são muito caros, produtos que, quando você compra em grande volume, há um ganho de escala, tem uma questão decisiva que é o preço, o câmbio, hoje nós vivemos uma situação em que o custo do dólar é altíssimo, isso impõe uma dificuldade adicional de negociação. Agora, o que a gente vê, uma troca recente na coordenação do Programa Nacional de Imunização, de vacinas, assumiu nada contra, mas um médico veterinário, veterinários podem ser excelentes profissionais sanitaristas, mas no caso, alguém sem nenhuma experiência, sem nenhuma background de lidar com vacinação, com estratégias de vacinação, com estratégias de produção, negociação. Então, hoje nós estamos apartados, o Uruguai e a Costa Rica assumiram a liderança regional no lugar que sempre foi reservado ao Brasil, até porque nós temos historicamente o Programa de Imunização exemplar no mundo, o programa, e olha, ele nem começou com o SUS, ele antecede o SUS, o Zé Gotinha, o SUS faz agora 33 anos, agora dia 5 de outubro com a Constituição, o Zé Gotinha deve estar chegando próximo dos 50 anos já, já não é mais nenhum menino, já é quase um senhorzinho, né, e o Zé Gotinha está aí, é um exemplo, né, de um programa que deu certo, um país que conseguiu controlar e erradicar várias doenças, né, quando no mundo ainda não se tem uma extensão do sistema de cobertura, mas que vem sendo destruído por falta de coordenação. Então, assim, eu vejo com muito perigo, né, com muita preocupação, a própria Fiocruz sozinha, ela é incapaz de ter, inclusive, capacidade produtiva, capacidade logística, ela precisa dessa articulação do SUS. O próprio Instituto Butantan, se for deixado sozinho, no máximo que ele conseguiria via Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, fazer o abastecimento para o Estado de São Paulo, mas jamais se colocar na cadeia logística. Veja, a gente fala que vacinação faz parte da atenção básica, mas ele é um procedimento de altíssima complexidade, manter uma cadeia de frio, né, para sair desde da fábrica, até chegar numa aldeia indígena, chegar lá no semiárido, chegar no Vale do Jequitinhonha, no Vale do Ribeira, só para dar alguns exemplos, com aquele produto, mantendo todas as características de segurança, de produção, ser aplicado de forma segura, adequada pela enfermagem, né, que tem um papel importantíssimo nessa área, é muito desafiador, não é serviço para amador, né, então assim, e exige um grande grau de preparação, a logística dessa estrutura teria que estar sendo pensada desde já, né, por isso que eu vejo com muita preocupação e, assim, olha, nós estamos hoje, tá, meados de setembro, eu estou dizendo agora, né, nós muito dificilmente teremos a população brasileira completamente vacinada antes de meados de 2022, porque os desafios que estão se colocando, né, são muito grandes e o primeiro deles, né, é conseguir uma vacina, como eu disse, de fato, eficaz e segura, né, essas notícias de reinfecção colocam novos desafios, por que que temos reinfecção? Reinfecção a uma variação do vírus, portanto, a vacina teria que cobrir as variações genéticas da composição viral, então eu vejo com bastante preocupação, né, esses desafios que a ciência tem que responder ao longo dos próximos meses. Tá certo, o que ouro, queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima. Conversamos aqui com o médico sanitarista e ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.